Essas imagens mostram uma emenda na extensão que estava ligada à lavadora de alta pressão. O reparo foi feito com fita isolante. Era o primeiro dia de trabalho da diarista Renata Ferreira Lopes, de 24 anos. Ela lavava a garagem da casa quando tomou choque e morreu na hora. Esse engenheiro eletricista explica que não pode haver nenhum tipo de emenda no fio que entre em contato com água. Fita isolante perde a eficácia, que com o tempo vai se soltando, exatamente como é essa aqui. Isso em contato com a água pode ter causado acidente. Eu estou aqui com um professor que é engenheiro eletricista e estava me dizendo que isso aqui não pode ser usado jamais em ambiente molhado. Exatamente. Esse tipo de condutor elétrico que não tem nenhuma proteção mecânica contra intempéries ou ataques na estrutura do cabo não pode ser utilizado. Isso aqui a água entra aqui dentro e já provoca o corte seco. Sim, a água, inclusive com sabão, se às vezes também está utilizando, detergente, ele penetra dentro aqui da emenda que já está gasta e entra em contato com o condutor elétrico. Deve ser usado este cabo aqui, então. É, de preferência, todas as extensões têm que vir, além dos cabos internos com a proteção elétrica, uma capa externa de proteção mecânica e de intempéries. Aqui é emborrachado, né? Em contato com a água não vai molhar a fiação. É, é um plástico, né? Material de PVC, mas que também faz toda essa vedação. Ele alerta ainda para o uso do disjuntor referencial residual, que é obrigatório em todas as casas desde 2004. A falta de um desse também pode ter colaborado para o acidente. Esse disjuntor é especificamente projetado para, em conjunto com esse pino de proteção elétrica, o pino de terra, ele desarmar a rede elétrica toda vez que ele detectar uma corrente de fuga, que é justamente um choque elétrico que a pessoa está sofrendo. Esse é o novo padrão brasileiro de tomada, com três pinos. Ele diz que outro fator causador de choques é a remoção de um desses pinos. Aquele pino central, ele é importantíssimo porque ele é o terminal de proteção elétrica. É ele que garante que a carcaça dos equipamentos não venham a estar em contato com a eletricidade e provocar choque elétrico nas pessoas acidentes. O dono da casa, mesmo que não tenha agido com intenção, vai ser responsabilizado pela morte da funcionária. O engenheiro eletricista explica que devemos estar atentos à manutenção dos equipamentos elétricos que usamos. Usando para boas práticas de instalações elétricas, sempre responsabilidade. Quem utiliza muita extensão, o que usa muito essas lavadoras de alta pressão, sempre quando for guardar a lavadora ou qualquer equipamento elétrico que você tiver, você deve enrolar manualmente o fio devagar, passando a mão sobre toda a capa do condutor. E sentindo pelo tato se tem alguma avaria ou algum dano na camada plástica. Se tiver, você já tem que descartar aquele material ali.